E o vídeo é esse aí ó, os nossos tomates orgânico aí ó, agora pra salada É, a todos que viram esse vídeo, muito obrigado Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês, é, colhendo os tomates aqui no Palmar E veja aí ó, que o tomate você não precisa de espaço para produzir Esse pé de tomate, eu já colhemos alguns 4, 5 frutos dele E tem aqui ó, vou tirar mais 3 agora e tá produzindo mais Foi plantado em uma lata de tinta, ó Como vocês podem ver ó, vou dar a volta aqui pra vocês verem o pé Olha aí ó, plantado ali ó, nessa lata de tinta Ok pessoal, e com vários frutos aqui ó Olha aí ó, tomate aqui, mais 2 aqui em cima E o pé dele vem aqui ó, plantado Nesse pé aqui ó, junto com o pé de manga Que eu tenho aqui, que eu trouxe da Rainha Isabel Essa é uma manga rim de boi, que ela é uma espada vermelha, ok? Então vou colher e mostrar pra vocês aí ó Olha aí pessoal, nessa época os tomates ele dá uma murchada porque é época fria ó Mas olha que tomate maravilhoso aí ó Plantado em uma lata de tinta, então você vê Um pé desse produz mais de 10 tomates ó Olha que maravilha, olha aqui, nascendo mais Ó aqui, aqui ó Só aqui tem uns 6 tomates Orgânicos Deixa eu colocar aqui ó Ok? E pode ser até esse tomate que você compra no mercado Você planta ele numa lata de tinta, aproveita um vaso Igual eu fiz aqui ó Tem um pé de manga e aproveitei pra plantar tomates Ok? Eu tenho vários pés por aqui pelo pomar Mostrar rapidamente Aqui eu tenho um outro pé ó Plantado junto com um canteiro de morango Olha que tomate lindo ó E vou tá colhendo mais um aqui ó Minha esposa já tirou E olha aí ó, nossa salada garantida Certo pessoal? Então ó, aqui vai ter mais ó Aqui em cima No alto ó Todos os lugares aqui ó Junto com o nosso maracujá Olha lá o maracujá Então Rapidamente eu vou mostrar pra vocês aqui Um outro pé Produzindo Eu já colhi bastante tomate desse pé aqui ó Certo? Então a gente aproveita aqui ó Junto com o pé de abacate Aqui ó Junto com a nossa jabuticaba Temos um outro pé aí ó De tomatinho produzindo E eu vou espalhando ó Tem mais aqui ó Tem outra aqui Soltando flores Ok pessoal? Aqui ó Tem mais aqui ó Junto com a carambola Soltando flores Em breve eu vou fazer um canteiro Só de tomate Tem mais aqui ó Com a nossa jabuticaba híbrida ó Aos pés da jabuticaba Olha aí o tomatinho nascendo ó Ok pessoal? Muito fácil Muito simples Só em você semear A semente aí Ele já nasce Não precisa aprofundar ó Próximo a jabuticaba Vai usando o tronco Pra crescer E produzir tomate Aqui atrás eu tenho Junto com o nosso coqueiro Perto das canas Barrei um ferrinho aqui ó Tá soltando floração já Vai entrar em produção Então é isso aí pessoal Fácil você produzir aí Não precisa de espaço Se você não tem terreno Não tem desculpa Pode plantar até em uma lata Qualquer pessoa pode produzir tomate Na sua casa aí ó Com apenas aí Cinco quilos de terra Dez quilos de terra Que é uma lata dessa E o vídeo é esse aí É Colhendo aí Nossos tomate orgânico Bom E o vídeo é esse aí ó Os nossos tomate orgânico aí ó Agora pra salada É A todos que viram esse vídeo Muito obrigado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Olha que maravilha